Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade, eu sou o Flávio Júnior e a partir deste momento vou informar a você as dezenas sorteadas na loteria Dupla Sena, concurso 22, 1, 3, hoje é 20 de abril de 2021. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, assinale um lembrete para você receber todas as notificações. Amigos do canal Felicidade, o Sorte Play é para você, para você amigos que estão sempre por aqui prestigiando o nosso canal. E quando é bom, não tem melhor, a gente indica mesmo, adquira crédito dos revendedores autorizados com total segurança. Cadastre-se na plataforma que é totalmente grátis. Sorte Play! Muito bem, vamos agora conferir as dezenas. Uma boa sorte para você! E aí Tchau. Tchau.